Agentes do Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Paraná prenderam o ex-diretor-geral da Assembleia Legislativa daquele estado, a Bibi Miguel, mais conhecido como Bibinho. No momento da prisão, ele levava R$ 70 mil numa mala, que é pouco em comparação ao escândalo em que ele está envolvido. A Bibi Miguel, ou Bibinho, é acusado de chefiar um esquema de contratação de funcionários fantasmas que deu prejuízo de R$ 216 milhões aos cofres públicos. 97 funcionários fantasmas foram contratados num período de 10 anos. Os salários desses fantasmas eram depositados em contas bancárias, controladas por Bibinho e seu grupo, que distribuíam o dinheiro entre eles. A Bibi Miguel já foi condenado a 37 anos de prisão, mas ainda está em liberdade graças aos recursos a que tem direito. Na mitologia grega, os Argonautas foram heróis que partiram a bordo da Nauargo em busca da lã de ouro de um carneiro especial. Pelos números, parece que Bibinho e outros investigados pela Operação Argonautas em Curitiba não precisaram ir à Grécia. Encontraram o ouro ali mesmo, no prédio da Assembleia Legislativa. Só que esse ouro pertence ao contribuinte do estado.